Música Música E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez Vamos agora nos recortes Vamos usando aí a nossa Nossa Master Pilma Pra fazer os recortes Pessoal, queria fazer uma pergunta pra vocês Que são azulejistas Pedreiros Que seguem a gente no canal É... Nunca tem um único jeito de trabalhar, né? Só um único jeito, tem vários, né? Então, por exemplo, o meu jeito aqui Eu primeiro Primeiro eu assento as peças inteiras Primeiro eu assento tudo que é peça inteira primeiro Aí depois eu tiro um dia Só pra mim fazer meus recortes, ó Recorte aqui, ó Recorte aqui Esse recorte aqui do canto da parede também, ó Tirei tudo agora Essa aqui, ó Por causa do alinhamento dessa parede aqui, ó Então deu uma peça inteira E ali teve que tirar um pedacinho Dá pra vocês perceberem pelo batente, ó Dessas peças aqui Tirou 4 ou 5 centímetros Pra poder fazer certinho Bater certinho Aqui também No contorno Como eu mostrei pra vocês O contorno, né? O contorno aqui do balcão, ó Também os recortes já estão Tirados, né? Que recorte Mas ainda não estão colados Então a minha forma de trabalhar É essa Eu prefiro fazer tudo que é peça inteira primeiro Depois eu tiro um dia Só pra ir fazendo os recortes É... Eu pego na parte da manhã Corto tudo Depois eu venho a tarde só colando A minha estratégia de trabalho É essa Pra mim Funciona melhor Conheço muitos azulejistas Que fazem diferente Que já vai levando pronto Peça inteira com recorte Então chegou no canto da parede O azulejista já põe a peça E já põe o recorte Vai levando tudo pronto É... Também é o certo, né? É... Como eu disse São formas diferentes De se fazer o serviço Eu acostumei fazer assim Solto inteiro primeiro Faço os recortes depois Mas eu quero saber de vocês Como é que é que vocês fazem isso? Vocês vão levando em pronto Vocês vão deixando recorte pra depois Vocês cortam o rodapé por último Ou você já vem trazendo um ambiente Com o rodapé já colocado Eu prefiro deixar o rodapé por último Porque eu aproveito tudo que é sobra É... Há um mês atrás, mais ou menos Lá naquele apartamento Que a gente estava No Park Prime, né? Eu fiz um vídeo teórico Sobre otimização, né? Então a gente aproveita tudo das peças Então eu deixo pra fazer o rodapé Por último, por quê? Porque você pega tudo que é retalho Que sobrou Meio de peça Corta tudo pra rodapé Beleza, pessoal? Fica aí as... A minha forma de trabalhar E eu quero saber de vocês Deixa nos comentários aqui embaixo Como é que é a forma De vocês trabalharem Aí na cidade de vocês Como é que vocês vão fazendo aí Pra deixar o seu trabalho pronto Vai levando tudo junto Ou vai levando separado? Beleza? Fica mais uma dica do canal Azulejista aí Pra vocês Curta, compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Novos comentários Novos comentários Tornam nova matéria E se você está querendo ampliar a sua mente Com respeito ao acabamento Quer aprender as técnicas que eu uso Entra no meu curso Se aprimore com a gente Se você é iniciante O curso tem uma metodologia muito simples de entender Pessoas que nunca tiveram contato com o acabamento na vida Aprenderam com a gente Fizeram um serviço na sua própria casa E estão super satisfeitas também Vem fazer parte do nosso curso com a gente Beleza, pessoal? Aqui na descrição tem o link do curso E meu WhatsApp Pra tirar as dúvidas de vocês Valeu, galera Um abraço Fui! Fui!